Salve, salve, pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, por bolsonarista tá muito não, babai. Oxi, os caras tá querendo rodar mesmo, tá afim na disposição, meu, véi. Dá sacada e se lê mal a falha no podcast, é essa ideia dele, meu, véi. Ele tá implorando mesmo por ser preso e confessa isso, vê que onda. O podcast lá do Inteligência Limitada, tá ligado não? Do Vilela. Bora dar sacada aqui. Você sabe qual é a pior coisa? Vou explicar pra você uma coisa. Por quê? É de escuta... Não, vou chegar lá. Por que é difícil combater o radicalismo islâmico? Por quê? Eu te dou a resposta. Por quê? Porque pra eles morte é prêmio. É. Por que é difícil me combater? Cadeia pra mim é prêmio, eu não tenho medo de ser preso. Por quê? Ah, é prêmio, meu irmão. Vê, irmão, véi. E motivo não falta não. Esse bicho tá das antigas implorando por golpe de Bolsonaro, saca? Ó lá, amor, véi. Ele pedindo em junho de 2020 pra Bolsonaro já usar o bagulho das funças armadas. O bagulho de um 4-2 e pá contra a lista de morais, tá ligado não? E aquele bagulho lá do eu autorizo, eu autorizo mesmo. Foi puxado por ele, irmão, véi. Esse bagulho aí é a melhor reportagem que tem de 6 de abril, tá ligado? No 2021, no coletivo Beré, tá ligado? Vale a pena dar uma lida que dá pra ver, irmão, véi. Esse bicho começa a puxar, né? Que é uma alafaia. Feliciano já vem com essas postagens de Ibraipá. E na sequência, meu véi, a galera conversa com aquele eu autorizo, tá ligado não, papai? Porque Bolsonaro falou que tava esperando uma ação do povo Ibraipá pra poder agir. Feito algumas pessoas mais enérgicas que iria. E ainda, meu véi, no finalzinho, ainda no apagar das luzes, no meio daquela reunião toda que Bolsonaro tava tendo com os militares do exército. Pronto, tava malafaia também na internet. Pedindo o bagulho de um 4-2 e bagulho de golpe. Que o 4-2 é golpe, tá ligado, né? Ei, meu véi, motivo esse bicho já deu. Ele tá querendo, Xandão. Guarda esse bicho pra nós. Vou ser preso? Caraca! Vou virar mártir? Vou virar herói? Do povo evangélico brasileiro? Mas, irmão, pra mim, cara... E os caras sabem isso? Eles sabem. Eu não tenho medo de ser preso. A pior coisa, ele tá com um cara que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser preso. Enquanto o negócio se borra, eu não tenho medo. Vai me prender? E você sabia que eu já disse pro meu advogado, doutor Jorge Vassit, uma das maiores bancas do estado do Rio, é um irmão nosso, Eu disse, ó, se me prenderem, você tá proibido de entrar com habeas corpus. Ah, é? É. Deixa eu prender. Me deixa lá. Vamos ver o que é que vai dar. Se me prenderem, tem um videozinho meu pronto. Ah, é? Claro, eu vou dormir de toca. Oxi, meu véi. Tá pensando que nós vai pra comer pra videozinho, né? Oxi, se os bolsonaristas, se quiser fazer outra revolução dos mané, roda junto, papai. É até bom que te dê essas galera periculosa tudinho logo na rua que te segue, tá ligado, não? Ó os papos do cara, meu irmão. Esse bicho aí, meu véi. Ele, meu irmão, é um bicho chefe da bancada da teocracia, tá ligado, não? Tá fechado com o Bolsonaro já tem um tempo, meu véi. E na moral, na moral, não é nem Bolsonaro que se aproveita de Silas, é Silas que se aproveita de Bolsonaro. Rola uma troca ali, pá, tá ligado, não? Mas eu acho que Silas Malafaia, assim, pá, é como se fosse um chefe de Bolsonaro morrer ainda. Com uma mídia que não te dá resposta, depois que tu é preso, qual é o direito que você tem de falar? Nenhum. Nenhum. Mas é um vídeo falando coisas. Ah, meu filho. Ah, me mostra esse vídeo aí. Esse vídeo, meu... Imagina o que tem nesse vídeo, meu. Esse eu não posso mostrar. Então, eu... É, pastor, é ameaça? Não. É me precaver. É um direito que eu tenho? Ué, as redes sociais hoje... As redes sociais hoje é que dão a temática da notícia. Mas é? Então, eu vou dormir de toca? Mas é? Eu vou esperar a Globo me dar a vez pra me defender, depois que eu estiver enjaulado? Então, se me prender, ele tem um vídeo pronto na mão de algumas pessoas. E vai espalhar que nem... Vai soltar o pau e vai ser um... É um pau que eu nunca dei até hoje. Eu vou fazer também, meu véi. Já o vídeo, tá ligado ou não? Porque eu vou ver esse bicho rodar e pá. Já vou deixar solto, meu véi. Vou me organizar pra fazer também. Vou, meu véi. Vou aguardar ansiosamente. Vai ser tu colocando o teu, dizendo que não merece estar preso. E eu colocando o meu, achando que tu merece. Tá ligado ou não? Tomara que bombe feito o teu. E aí, pessoal. Vou encerrando já os vídeos por aqui. Tomara que seja uma profecia, meu véi. Que esteja chegando a hora, viu, meu véi. Não acredito nas tuas profecias, não. Que tu fizesse... Até bagulho de oração pra urna travar no bagulho da eleição aí. Não travou. Já tô ligado com as profecias no confinão, né? Mas, enfim, é isso, rapaziada. Peço que se inscreva no canal se não for inscrito. Aperta naquele like, por favor. Deixa aí nos comentários o que você acha. Dá essa ideia desse bicho aí, meu véi. Querendo virar mate. Eu apoio. Tá aí. Eu não sou muito em concordar com o bolsonarista, não. Mas dessa vez eu tô afim que aconteça esse bagulho. Solte o vídeo, solte. Não tenho medo de vídeo, não. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. E pagou pista, é sem a listinha, tá ligado? E depois que rodar, é sem saídinha, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.